Ter uma vida livre onde você é dono do seu tempo nos coloca no aqui e agora, que é onde realmente a vida acontece. Nos permite fazer escolhas coerentes com o que sentimos e desejamos. Isso faz sentido pra você? Mas nem sempre foi assim tão claro pra gente. Normalmente temos uma vida bem programada dentro dos padrões sociais. Temos que escolher o que ser quando crescer, qual curso estudar, encontrar um emprego CLT, fazer uma carreira de anos até chegar no dia da aposentadoria. Mas se você tivesse a oportunidade de escolher uma outra forma de contar a sua história e mudar o seu próprio presente e o seu futuro, você faria diferente? Nós fizemos. Há três anos saímos nessa aventura de autossuficiência, autoconhecimento, autodidata em um automóvel. Ah, nossa querida Kombi. E no começo era só uma loja itinerante. E vou te falar que na primeira viagem deu tudo errado, a Kombi quebrou e pensamos em desistir dessa ideia maluca logo de cara. Nossa. Mas logo fizemos outra viagem de um mês pra Bolívia e isso nos marcou muito. Deu tudo certo dessa vez. Foi como passar por um portal gigante e na volta dessa viagem já estávamos dispostos a largar tudo. Quer dizer, abraçar tudo. Mas questionamentos importantes continuaram nas nossas cabeças. E se a gente conseguir uma forma de tornar a nossa viagem financeiramente sustentável? E se não tivéssemos mais um destino certo e nem hora mais para voltar? E eram as questões que a gente tinha que resolver dali pra frente. Mas como poderíamos fazer isso? E foi aí que nossa mente explodiu. Criamos coragem, iniciamos uma carreira do zero como videomakers viajantes e descobrimos que não há nada melhor que unir a viagem com a produção de vídeos. E então ganhamos uma nova forma de olhar pras coisas. E aquele primeiro job fechado com celular, com o tempo, se tornou a nossa produtora de vídeos. E hoje, depois de três anos, nosso movimento ganhou força e uma proporção que nunca havíamos imaginado. Tanto na parte financeira que nos impulsionou para conseguir alcançar nossa liberdade, mas também todas as experiências que vieram juntos com essa decisão. Lugares incríveis, amigos e clientes que conhecemos também fazem parte desse pacote do bem. E isso é muito especial pra gente. Hoje nosso projeto se tornou uma empresa. A gente já passou por 15 estados do Brasil, fechamos mais de 80 jobs com restaurantes, hotéis, agências de turismo e temos centenas de alunos videomakers formados por todo lugar. E depois de todo esse tempo, estamos muito felizes em compartilhar todo esse conhecimento com vocês. E esse é o nosso grande propósito. Porque além de tudo isso, não há nada que nos deixa mais felizes do que sabermos que estamos no caminho certo. No caminho do bem. E aí? Bora embarcar nessa viagem com a gente também? Bora! E aí? Obrigado.